Olá, no ar mais um programa Áudio Brasil. E hoje vamos falar um pouco sobre o projeto Mexa-se. A Festa do Figo, em Valinhos. Encantos da Cidade traz contação de histórias. E o baile de flashback, na estação. O projeto Mexa-se está acontecendo na cidade americana. E traz atividades com ações voluntárias, com danças, artes marciais e muito mais. Vamos ver um pouco? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Barreto. Eu vou falar um pouquinho para vocês do projeto Mova-se Americana. O projeto Mova-se Americana é um conjunto de ações que eu criei de forma voluntariada para a população de Americana. Fazendo parceria com as secretarias de esporte, secretaria de cultura, secretaria de educação. E a gente vai fazer mais parcerias com outras secretarias também. No projeto Mova-se a gente traz a dança de salão, com o forró, neste momento, e depois a gente vai fazer a inclusão do samba. Trabalho com a Escola de Artes Marciais Chinesas, Kung Fu. Defesa Pessoal Feminina, são workshops sazonais. Tem mais terapia, que é com Tai Chi Chuan, que é terapêutica marcial chinesa. Mas a própria dança já é uma terapia. E pretendo desenrolar outras ações também. Nós iniciamos oficialmente tem duas semanas. Está tendo uma boa divulgação com a Secretaria de Comunicação de Americana. E eu pretendo fazer o espelho do projeto em outras cidades. A próxima seria Santa Bárbara do Oeste, que eu já vou entrar em contato com a Secretaria de Cultura de lá. Então assim, a dança, ela é cultura, é atividade física, movimento, terapia. Envolve muita coisa, sociabilização. Nós iniciamos a turma essa semana em Americana, já bateu quase 70 pessoas. E a ideia é triplicar a mesma turma e abrir outras turmas com relação à entrada de mais pessoas. Então sigam, arroba, mexa-se, arroba, mexa-se americana, né. Stephanie Barreto Oficial. O pessoal vai ficar sabendo o que está acontecendo para a população. Em Americana outras pessoas de outras cidades podem vir, tá. E até a gente fazer o espelho em Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá? Até mais, gente. Muita dança para todo mundo, tá. E o projeto Encanto da Cidade, com a parceria do Chega Aí EPTV, traz contação de histórias com um coletivo de contadores de toda a região. Vamos ver o que aconteceu? Música Não é quieto É com o olho bem aberto Ouvido, as orelhas bem abertas E a boca bem Fechada Só ela que vai ganhar na saída depois E vocês eu não vou acertar nada Mas hoje a gente tem um dia especial Que a confraria do ponto Não é do PT não, tá gente? Não tem É a confraria do ponto Está aqui a confraria, contador de história Do ponto e de lugar Tem daqui de Santa Bárbara Tem de outras cidades, tem de Paulinha Tem de Americana Tem de um monte de lugar E os contadores que estão aqui hoje Vão contar histórias para vocês Eu, hoje aqui, eu estou como bafo E vou contar Entre uma história e outra Eu vou estar apresentando eles para vocês Não deixa eu pegar o tom aqui do violão Vamos lá, Daniela Vamos lá Na noite que se danava Cachorro latia E a ré desvia Ai meu Deus Se acaba tudo Tanto bem Que eu te queria E para ela parecer Tímida A gente tem que me ajudar Vamos falar assim Folô, vem pra Folô, vem pra Folô, vem pra Folô, eles estão chamando você Vai Folô, vem pra Vem folô, eles querem te ver É uma das aves que voam mais alto Ele voa lá em cima, bem no alto Ele tem um olho que enxerga tudo Porque de lado alto ele procura alimentos aqui embaixo Então ele voa, 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 voa lá em cima da floresta Os elogios por não ter sido a chamada de burro Foi até a porta do seu cabelo Quando ele encostou a pata na maçaneta Tui, tui, tinhã-nhã Xô, xô, furião matando Ai meu Deus do céu Quem poderá me ajudar Seria ele O Chapolin Chapolin, Chapolin Não vai dessa história não É outro Ai meu Deus Quem? Quem? Javali Um javali É javali é parede do porco Se o porco correr o javali vai também Se o porco não vale nada Imagina o javali Sabe quem que apareceu? Esse aí é o grande amigo do homem O seu cachorro E o restaurante de estação Trouxe um maravilhoso baile de flashback E o Áudio Brasil esteve lá conferindo Hoje tem baile de estação Vamos lá? Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu acho que a dança chamou o pessoal, tanto aqueles que tem depressão, aqueles que tem problema, entendeu? Então eu acho que a dança nunca pode parar. Vamos continuar no grupo, quanto mais gente, melhor. Então aí, as aulas são gratuitas para quem quiser vir. Então aí, vamos ao apoio. E a tradicional festa do Figo em Valinhos traz muitas atrações, o qual atraiu um público considerável. Escuta aí, amor. Escuta aí, amor. E aí, amor. E aí, amor. E aí, amor. Encontrar alguém. Encontrar alguém. Encontrar alguém. E aí, amor. E aí, amor. E aí, amor. E o Auxo Brasil de hoje fica por aqui. E o Auxo Brasil de hoje fica por aqui. Semana que vem temos mais novidade. Até lá! E aí, amor. E aí, amor. E aí, amor.